Vamos pro jogo! Quinta rodada fazer grupos de tentadores da América doente de Cops, a na tela do SBT, a ordem os amados do campeão, o Lula Flamengo, 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 quase 6 minutos no PH, e metadores da América, para você que está chegando agora no menos, a classe da noite da noite que está no seu adulto da noite, que troca na tela do SBT! A gente tem que ter uma grande crise com o Gabriel Marcosas! Árbitro, tá do olho, tá do olho nessa discussão, do Gabriel Vobruta, da noite, vem o órbitro João Tospina! Já está chegando o Astudilho, E o Rodrigo, a filha tá sentindo pra todo esse dia pro jogo, a fome da presença veio, a filha dele tá com a raca saída, pra levantar pela grande área. E o Rodrigo, a filha dele tá com a raca saída, pra levantar pela grande área. O Rodrigo, a cascaeta não, a mão da cascaeta pro fio do gol. Muito bem acompanhado pelo fio do italiano, vai dar mal, pega roito, pega geral, mas não tem como nobrada, sabe, esse fiche. O Rodrigo do italiano jogava no Flamengo. É o Flamengo, a filha da grande área, e o Rodrigo do novo, só por porta do deporte, tá com a raca pra fora. Bruno Henrique no rebote Na chegada na grande alta Ele reclamação de pênalti E é tiro de meta para a equipe da Universidade Católica Vamos ver A Universidade Católica só tem 4 E nesse dia ele é o último jogo contra a Jets Mas com a BSE resultado O Flamengo vai vencendo A Universidade Católica vai ter na vida Gabriel Magoza O resultado do máximo a sua americana A raçaleta E o Flamengo Felizinho Felizinho É o botão de beijo! O futebol, o toque, o toque de paciência, firme no campo, cruzamento, Bruno, fique na assistência! Posição legal, é o botão de beijo, o futebol de cabeça para o fundo do gol! O batido precisava no primeiro tempo desse, o batido precisava para a resposta e engano! Um jogo contra o centro, um jogo sólido, ganho de uma torcida exigente no Maracanã! Faz o segundo gol, vai para cima e mostra que tem bola, que tem futebol! É o botão de beijo, dois para o primeiro, é o botão de beijo da Católica, Paulo César Pereira! E a torcida dando o show no Maracanã! Vai terminar no primeiro tempo o fim de papo na primeira etapa no Maracanã! Gões para o Flamengo, ser a liga da Católica, grupo a cada! Tchau! 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 Claro, a corrente intervete com a maior instabilidade do país. Olha chegar! Amém, está que a bola e faz a pedra, não do céu, com certeza, vamos com a vela! Aqui é a combinação do Pablo, ali pelo menos. João Conto, que entrou agora no mundo do lugar. E aí, a primeira vez, a primeira vez. A primeira vez, o João Conto está querido, o Luiz tem espaço. Levou da cabeça aqui, a direita para o turu do Hamilton. Ele, bom, a comunicação do João Conto, o título desse período, olha, o ricação. Passou, é, dá, passa por Rua, é, é, tem, 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 tem. O Brasil, 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 o Brasil. Faz o Arrasca, as pessoas, as pessoas, o Brasil, o Brasil. Aí, ele é dado, lá na do lado, vai, ele é com o Flamengo, que é o Brasil. Tinha de passe, a razão está no limite do árbitro, a Franca e o Pedro. E a raiva é ponta. E a raiva é a produção do pesquinha. A primeira, a Franca e o Pedro. Incrível. Incrível. A Franca e o Stanislaw, o Pedro. A Franca e o José Pedro, a Franca e o Pedro, 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 o Pedro. O Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL